Este é um tema que é essencial reforçar nesta altura do ano. O verão é uma altura de férias, viagens, praia e piscina. E não nos podemos esquecer que não é apenas a nossa pele que pode ficar prejudicada com o excesso da exposição solar. Não nos podemos esquecer também dos nossos olhos. É essencial a utilização de óculos com proteção solar adequada, com filtro correto da radiação ultravioleta tipo A e tipo B, de igual modo, é essencial colocarmos proteção solar na região periocular, tal como fazemos no resto do corpo. Esta proteção, no entanto, deve ser hipologênica, de modo a evitar alergias. Nesta altura do ano, há uma maior exposição a ar-condicionados, sobretudo pessoas com problemas de olho seco e usuários de lentes de contacto. Devem abusar de lubrificantes, os lubrificantes oculares adequados, receitados pelo oftalmologista. E, de igual modo, os usuários de lentes de contacto devem evitar a sua utilização durante a frequência de piscinas, lagos, águas mais paradas, uma vez que há o maior risco de infecções oculares. Se tal não for possível não utilizar as lentes, devem ser utilizados os óculos de proteção adequados à utilização na água. Da mesma forma, quando os usuários de lentes de contacto fazem viagens extensas de várias horas, devem optar por deixar as lentes e utilizar óculos e também abusar na lubrificação ocular adequada.